Eu não sei o que me acontece Nessas noites de inverno Você agora me esquece Tô perdido nesse inferno Passa um errante Sol silêncio, vento gelado Tô vacilante pela noite dos desesperados Baby, quem realmente te ama Baby, quem realmente te ama Nós somos consumidos num jogo Sem vencedores nós dois Vencidos Verdades e mentiras mal contadas Amargando a língua da gente Viciando corações e mentes em horas Desperdiçadas O tempo nos dirá Seja lá o que for Talvez mesmo a sombra Desse presente Sem amor Baby, quem realmente te ama Baby, quem realmente te ama Nosso fogo consumido no jogo Sem vencedor em nós dois Baby, quem realmente te ama Baby, quem realmente te ama Nosso fogo, consumir um jogo Sem vencedor em nós dois Vencido Vencido Baby, quem realmente te ama 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 Baby, quem realmente te ama